Acompanha dia de paz na escola e semês aqui de Cascavel, em todas as escolas inclusive. Quero conversar com a Rafa Chuinka porque essa ação, ela será desenvolvida, é muito importante e nós vamos acompanhar de perto, né Rafa? Boa noite, bem-vinda. Oi Wagner, boa noite pra você, boa noite pra todos que nos acompanham. Pois é, será aí um dia diferente, né, para os alunos e também para os pais. A ideia é fazer com que esses pais se aproximem ainda mais dos seus filhos nas instituições. Então, por isso que todas as escolas aqui do município de Cascavel e também os semês vão ter aí um dia de muitas atividades. Terá aí pintura, piquenique, desenho, brincadeiras que pais possam participar com seus filhos. Então, serão várias atividades que devem ocorrer. Claro que cada instituição aí deve denominar de que maneira isso deve acontecer. Mas será um dia aí diferente. E o mais legal de tudo é que durante toda essa tarde, né, manhã, enfim, depende do horário que o seu filho estuda, os profissionais da área de segurança também estarão presentes. Tanto da Guarda Municipal, Guarda Patrimonial, Polícia Civil, Polícia Militar. A ideia de levar esses profissionais é para que realmente as pessoas, principalmente os alunos, eles se aproximem ainda mais desses profissionais, já que nós estávamos aí numa situação de muita preocupação nas instituições, né, por causa aí dos últimos acontecimentos que tivemos em algumas instituições em alguns estados aqui do nosso país. Então, a ideia que o município de Cascavel determinou é que entre as ações, entre as medidas aí que estão de segurança nessas instituições, está esse dia aí atípico, né, que terá aí os pais, né, participando com seus filhos de várias atividades e tendo essa aproximação aí com os profissionais da saúde. A ideia principal, então, é que os pais possam participar cada vez mais do âmbito escolar dos seus filhos e também para que esses alunos não tenham medo dos profissionais da área de segurança, que muitas vezes, principalmente os pequenininhos, acabam tendo aí, né, dos policiais, enfim, e que eles entendam que essas pessoas estão ali também para acolher e para trazer segurança para eles. Então, será um dia bem diferente, bem bacana, e que os pais estão convidados para participar aí com seus filhos dessas atividades, viu, Wagner? E olha só, Rafa, como é muito importante. Acabei de receber, inclusive, a camiseta dessa campanha, dessa ação para lá de relevante, um dia a vida inteira pela escola, tá? Nós estamos acompanhando, nós estamos juntos, uma ação da Prefeitura de Cascavel, junto da comunidade e nós estamos vestindo essa camisa pelos nossos estudantes, né, Rafa? Pela comunidade, pela comunidade escolar, pelos professores, todos os funcionários de CEMEIs e de escolas de Cascavel. Discutir esse assunto, tranquilizar e demonstrar que a educação é prioridade, tem que ser tratada com todo carinho, é o nosso papel e isso é muito importante, tá? Obrigado.